Salve turma, sejam bem-vindos a Ajustando a Guarda. No último sábado, após a vitória do Sean Strickland em cima de Israel de Sanha, na coletiva de imprensa, o patrão Dan White falou a sua vontade de fazer, de ver novamente aquela luta, a revanche entre Israel de Sanha e Sean Strickland. Isso acabou movimentando muito, todos, muitos comentários em cima dessa revanche, porém, na última terça-feira, após o Contender Series, na coletiva de imprensa, quando ele foi questionado sobre essa revanche, se iria realmente acontecer ou iria mudar algum plano, ele ficou, inclusive, um pouco até chateado, estressado, se irritou um pouco na sua resposta, onde ele falou, eu não falei nada disso, sites estúpidos botaram essas frases na minha boca e eu não falei nada que iria ser a revanche, muita coisa vai acontecer, vamos esperar o que vai acontecer para ver o qual vai ser o futuro da categoria. Então, assim, o Dan White respondeu a pergunta, meio irritado, inclusive, inclusive, falou como a capa aqui, a Thambe falou, sites estúpidos disseram isso e ele acabou tirando o corpo fora e dizendo que não bateu o martelo nada, que vai esperar a categoria movimentar. E aí, Demão, o que que você achou, o que que aconteceu nessas mudanças de palavras do Dan White do sábado para terça-feira? Ah, sim, né, Jacque? A gente sabe que palavra de homem não faz curva, né? E o patrão falou que enche os olhos dele essa revanche. Ele não quis dizer que vai botar revanche de imediato. Então, assim, cada um interpreta de uma forma, tá? Então, foi um pouco deselegante da parte dele, um pouco não, foi totalmente deselegante da parte dele chamar os sites de estúpidos, porque os sites é que valorizam o evento, é que estão ali participando, divulgando as coisas. Então, assim, pra mim, não vai rolar essa revanche por agora. Pra mim, não vai. E o que que você acha que aconteceu? Você acha que alguma coisa aconteceu no bastidores para essa mudança? Como eu falei, houve os comentários, logo que o Dan White falou na coletiva de imprensa, inclusive o Daniel Cormier falou que achava que não via com bons olhos essa revanche, pois achava que o Israel Desenha não merecia essa revanche agora. Inclusive, ele citou que o Israel merecia quando ele perdeu pela primeira vez no UFC pro Poatã. Ele até falou que ali sim o Israel merecia, pois foi uma luta dura, foi uma luta parelha, onde o Poatã venceu ali no final, e ali sim ele merecia uma revanche, mas que nessa luta com o Sean Strickley, a luta foi, não teve dúvida, Sean Strickley venceu, foi dominante a luta toda, então ele, pra o Daniel Cormier, como pra outros, a categoria devia rodar. Então você acha assim, o que que pode ter acontecido assim nos bastidores? Você acha que o próprio Adesanha, a equipe da Adesanha deve ter chegado no ouvido do Patrônia, falou calma aí, segura um pouquinho, vamos acertar o trem aqui, vamos voltar aos trilhos, vamos ver o que vai acontecer, o que que você acha? Ou então a própria pressão da mídia no ouvido fez ele dar essa resposta na terça-feira? Pra mim, o que aconteceu nos bastidores aí é o que a Adesanha falou lá no Instagram, que ele queria um tempo pra família dele, ele queria botar os pontos nos is, queria reestruturar a estratégia dele, porque aqui pra nós, né, são as lutas chatinhas pra caramba de Adesanha, e nessa última luta ele foi totalmente dominado. Ao meu ver, eu liguei o segundo round e ali pelo quarto ali ele foi melhorzinho, mas não não merece realmente essa essa revanche, não merece. Como eu falei, a categoria agora movimentou de forma absurda, né? É o Sean Stricker vencendo o Israel Adesanha, ele acabou mexendo várias cartas agora no 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 baralho, estão na mesa, né? O a gente tem a luta do do Borrachinha contra o Chimaeve que acontece em Abu Dhabi, o vencedor pode ser um desafiante, a gente tem o Drículos do Press, que seria a luta principal dessa luta contra o Israel Adesanha, que acabou machucando e saindo da luta, a gente tem inclusive já o Canunier, o Gerardo Canunier, que já venceu o Sean Stricker e tem o campeão que tá aí agora sem saber se vai ser a revanche imediata ou não. Como é que você vê essas mudanças do 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 baralho? Como é que você vê essa essa esse encaixe? Quem você como manager, se você fosse manager ali do UFC, quem você casaria? Quem seria o próximo desafiante? Sinceramente eu ia procurar o atleta que tivesse com hype melhor, né? Aquele atleta que tivesse mais em destaque aí na na categoria. Eu iria esperar o resultado de Chimaeve e borrachinha e também tem a segunda possibilidade pra mim que seria o duplex, tá? Mesmo não sei se a lesão dele foi muito grave, se vai ter condições de voltar, sei lá, nesses três, quatro, cinco meses, mas eu esperaria o resultado da luta de borrachinha de Chimaeve, que com certeza essa essa o campeão dessa luta vai tá com hype lá em cima. Então vai vender bastante perpervil. Perfeito, perfeito. Então galera, a gente tem com essa categoria agora fervilhando, movimentando demais essa vitória do Chanchuíve, mexeu as peças todas do tabuleiro e agora fica nessa indecisão quem será o próximo desafiante. Como o Demi falou, eu acho que a a luta do borrachinha contra o Chimaeve é o que vai direcionar essa categoria, pode ter certeza disso. Eu acho que se nesse exato momento o Israel Desenha casasse uma luta daqui dois, três meses contra o Chanchuíve ou quatro meses, talvez eu acho que ele precisasse de mais tempo pra mudar o seu jogo. Mas aqui, você, o que que você acha? Deixa aqui nos comentários, o que que você acha que fez mudar a opinião do patrão e o porquê que ele se irritou tanto dando essa resposta ali pra na coletiva de prensa. Deixa aqui seus comentários, o que você acha que o Dono White, responda pra gente, o que você acha que o Dono White mudou de ideia e quem você acha que deve ser o próximo desafiante do Sean Strickle. Ok? Valeu galera, até a próxima. Aproveitem, se você gostou do conteúdo, faz sua inscrição no canal, deixa um like nesse vídeo pra fortalecer. Valeu, Demão. Oss!